Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seus comentários que estarei respondendo a todos. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Conduzir bicicleta em passeio onde não seja permitida a circulação desta. Constitui infração de natureza. Letra A, média. Letra B, grave. Letra C, leve. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, média. Então lembre-se pessoal que conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, que é da bicicleta, constitui infração de natureza média. Questão 2. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional. Para. Letra A, somente para o condutor. Letra B, condutor e passageiros do banco dianteiro. Letra C, condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D, condutor e passageiros do banco traseiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Vejam que está falando sobre o cinto de segurança, que é obrigatório em todas as vias do território nacional. Aqui uma dica pessoal. Sempre que apareçam essas palavras somente, no caso de uma dúvida, não marque ela. Essa somente aqui, apareceu aqui. Então já descansa essa palavrinha aqui. Questão 3. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, não há bicicletas em circulação naquele trecho da via. Trecho de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão. Vejam a placa. E ela indica aqui. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Veja aqui pessoal, que tem uma bicicleta e tem uma proibição, que é esse traço aqui. Então, o trânsito de bicicletas é proibido. Questão 4. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo Letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso e ousado. Letra C, agressivo e rápido. Letra D, decidido e agressivo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, cuidadoso e atento. Isso aí é que no trânsito o condutor deve ter a percepção a respeito às expectativas das pessoas. Ele tem que adotar uma postura adequada. No caso aqui, ser cuidadoso e atento. Vamos à próxima questão. Questão 5. Em caso de acidente com veículo, transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto do condutor é Letra A, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Letra B, sinalizar o local com tochas de fogo. Letra C, isolar o local. Letra D, efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, isolar o local. Questão 6. O que se pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A, A e válvula termostática. Letra B, A e combustível. Letra C, A e água. Letra D, A e bomba d'água. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. C, A e água. E a água. Então, somente o A e a água é que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos. Arrefecimento é resfriamento. Então, aqui o arrefecimento é o resfriamento do motor nos veículos. Questão 7. O conjunto de leis que regulamentam o nosso trânsito é? Letra A, o sistema nacional de trânsito. Letra B, o código de trânsito brasileiro. Letra C, o código nacional de habilitação. Letra D, o sistema de veículos automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, o código de trânsito brasileiro. Que é o CTB. É o que faz o conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito. Chama-se CTB, código de trânsito brasileiro. Questão 8. Utilizar placa de nitificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN E, infração de natureza. Letra A, gravíssima, com 5 pontos na carteira. Letra B, grave, com 7 pontos na carteira. Letra C, leve, com 3 pontos na carteira. Letra D, média, com 4 pontos na carteira. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D, média, com 4 pontos na carteira. Então, é uma infração média utilizar placa de nitificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, é uma infração de natureza média com 4 pontos na carteira. Questão 9. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Então, no trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, veja que está falando dentro de áreas urbanas, o condutor deve utilizar a velocidade compatível. Cada parte da rodovia tem uma velocidade compatível, né? Aí, fala aqui, com as condições locais. Questão 10. É sinalização que pode ser usada durante o dia ou a noite, em caso de acidente. Letra A, galhos de árvores. Letra B, pedaço de madeira. Letra C, capô erguido do veículo. Letra D, triângulo de segurança. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra D, triângulo de segurança. O triângulo de segurança é a sinalização que pode ser usada tanto durante o dia quanto durante a noite, em caso de acidente. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com Letra A, multa e remoção do veículo. Letra B, multa apenas. Letra C, multa e apreensão da CNH. Letra D, multa e apreensão do veículo. Letra C, vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, multa apenas. apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas, que geralmente a palavra apenas leva ao erro, mas nem sempre, pessoal, esta é a alternativa correta. É somente a multa no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima, é sete pontos na carteira, que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, letra A, receberá a CNH a multa correspondente à infração. Letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C, será submetido ao curso de reciclagem. Letra D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado. Fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a carteira nacional de habilitação. Ele foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Chama-se a PPD, permissão para dirigir. Mas veja aqui, no final do ano, tendo cometido uma infração aí, tendo cometido uma infração de natureza grave. Então, ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação. De habilitação, perdão. Não somente de natureza grave. É a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres. É infração de trânsito com penalidade de multa. E é considerada letra leve, letra B grave, letra C gravíssima, letra D média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B grave. Pessoal, uma dica. Estude as infrações graves. Estude também as médias e as leves. E as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso, com morte, risco de morte, então, já vamos na gravíssima, que geralmente, 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Vejam a questão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Esse terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal. Uma dica aqui, pessoal. Sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, é... Letra A, ter concluído o ensino médio. Letra B, estar matriculado no ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino fundamental. Letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, saber ler e escrever. Isso aí são um dos requisitos necessários. Existem outros, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Então, um desses requisitos é saber ler e escrever. Não precisa ser, ter ensino médio, nem estar matriculado no ensino fundamental, nem ter concluído o ensino fundamental. Isso aqui não é requisito não, pessoal. Agora, esse aqui é um dos requisitos. Questão 16. Diante da placa, aqui temos a placa, a 25, você entende que... Letra A. O sentido de circulação muda repetidamente. Repentinamente. Letra B. Um canteiro central passa a dividir os fluxos de tráfego opostos. Letra C. O sentido de circulação da pista muda de único para duplo. E letra D. O sentido de circulação passa para um entroncamento oblíquo. Vejam a placa e a alternativa correta é a letra. Letra D. O sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Aqui, pessoal, essas duas setas aqui é porque é sentido duplo. Apareceu essa placa aqui? Estava dizendo que vai mudar o sentido de circulação. É uma seta para baixo, outra para cima. Isso aqui é uma placa de advertência. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A. Do motor. Letra B. Do combustível. Letra C. Do interior do veículo. Letra D. Do exterior do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Do motor. Então, o termômetro, ele é utilizado para indicar a temperatura do motor. Não é do combustível, nem do interior do veículo, nem do exterior do veículo. É do motor. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A. Tacógrafo. Letra B. Velocímetro. Letra C. Odômetro. Letra D. Manômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Velocímetro. É o velocímetro. É o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. É aquela velocidade instantânea, pessoal. Que fica se alterando. Quando se pisa no acelerador, aumenta a velocidade. Quando diminui o acelerador, diminui a velocidade. Pisa no freio, diminui a velocidade. É o velocímetro que fica marcando, pessoal. Questão 19. Banda de rodagem. Carcaça de lonas. Talões e flancos fazem parte do... Letra A. Freio. Letra B. Pneu. Letra C. Roda. Letra D. Motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Pneu. Então, pneu. Tem tudo isso aqui. Tem banda de rodagem. Tem carcaça de lonas. Talões e flancos. Tudo fazem parte do pneu. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros. É a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Respirando com muita dificuldade. Essa pessoa que está respirando com muita dificuldade. É a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Questão 18. Diante da placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Qual deve ser a ação do condutor? Letra A. Não deve virar à direita. Letra B. Deve virar à esquerda na via. Letra C. Deve retornar na via. Letra D. Não deve retornar na via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra D. Deve retornar na via. Então, esta placa é uma placa de regulamentação. Está indicando aqui uma proibição. Que não deve retornar na via. Cuidado aqui, pessoal. Não se confundir com deve retornar na via. Mas, veja que tem uma proibição aqui. Esse traço aqui, vertical, é significando proibição. Então, ele não pode retornar da direita para a esquerda. Veja aqui. Questão 19. Dentro da placa, que temos a placa R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B. Mantenha-se na faixa da direita e deixe livre a faixa da esquerda. Letra C. Realiza a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D. Seguir em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra A. Circular na via somente no sentido indicado. Neste caso, o sentido indicado aqui, pessoal, é aqui para a direita. Veja aqui. Cuidado, pessoal. Não marcar a letra D. Seguir em frente. Porque o seguir em frente. A seta é na vertical. E é para cima. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, temos a placa. A 37. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Altura máxima permitida. Indicado na placa. Letra B. Largura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite máximo indicado na placa. E letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Veja. 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 A questão. Veja uma placa. É uma placa de advertência. que a alternativa correta é a letra D. Altura até o limite máximo indicado na placa. Pessoal. Pessoal. Aqui uma observação. Aqui está falando... De altura. Geralmente altura. Geralmente altura tem essas duas setinhas aqui. Uma em cima e outra embaixo. Se tivesse na horizontal, aqui e aqui de lado, não seria altura. altura. Aí, isso já seria largura ou comprimento. Mas, neste caso, é altura. Outra observação. Altura até o limite. Aqui fala máximo. Mas, pode acontecer que não venha a palavra máximo. E pode acontecer que é altura até o limite indicado na placa. Aí, também está correto. Aqui máximo, porque não pode passar. E aqui limite também já está dizendo. Não pode passar de quatro metros e meio. Questão 21. Dentro da placa. Aqui temos a placa. A26B. Você entende que o sentido de circulação é... Letra A, único. Passando para duplo. Letra B, duplo. Letra C, duplo na via transversal. E letra D, único. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. B, duplo. Veja que é uma placa de advertência. e tem a seta tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. É uma única seta. É uma única seta com os dois lados. Então, significando que o sentido de circulação, ele é duplo. Questão 22. A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir. Letra A, em túnel, dotado de iluminação pública. Letra B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Letra C, em via urbana, dotada de iluminação pública. Letra D, em dia claro, com céu, azul e sol. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Então, a visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, porque é mais reduzida, neste caso, quando está dirigindo à noite, com chuva, garoa ou neblina. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D, é melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, estando cansado. Com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. Letra C, estando cansado. Letra C, estando cansado. Questão 24. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se... Letra A, evitar frear sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D, frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. A aquaplanagem, pessoal, é... Também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Questão 25. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Letra A, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B, piscar os faróis e buzinar. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Letra D, buzinar alertando-os. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que conclua a travessia. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingerir a bebida alcoólica, é letra A, ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B, tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C, lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D, não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D, não dirigir em hipótese alguma. Então, essa é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica. É não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de letra A, freio, letra B, setas indicadoras de direção, letra C, lanterna de posição, letra D, ré. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. B, setas indicadoras de direção. Essa aí, pessoal, as setas indicadoras de direção, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então, pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de, letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B, apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C, acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D, acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro significa, letra A, olhar e ser olhado. Letra B, pensar e agir. Letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D, olhar e sinalizar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende. Letra A, somente das condições do veículo e da via. Letra B, somente do tempo de experiência do condutor. Letra C, da habilidade e da experiência do condutor. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, da habilidade, tempo e prática de direção da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Essa alternativa correta, referente à direção defensiva, é o elemento básico da decisão, depende da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Geralmente, é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.